Você sabe quais são as indicações para a cesárea? A cesariana é um parto em que se cortam sete camadas de pele da mulher até chegar ao bebê. Por isso, ela é indicada em alguns casos específicos. Essas são duas indicações para a cesariana. Esse bebezinho aqui, do lado esquerdo, ele está na transição pélvica, que é quando o bebezinho fica com os pezinhos para o lado de baixo da vagina da mamãe. Ele não está encaixado com a cabeça para baixo como ele deveria. Assim, o parto normal ficaria inviável, porque ele teria que nascer através dos pés. E isso é muito perigoso, tanto para ele quanto para a mamãe. Já esse caso aqui, do lado direito, o nenêzinho está atravessado. Então, como o nenê está atravessado e não está encaixado na região pélvica, aqui, ó, tá vendo? Na vagina da mamãe. Então, ele teria que ficar com a cabecinha virada, encaixadinha ali para ele nascer. E ele não está nem com os pés encaixados, nem com a cabecinha encaixada. Ele está atravessado. Então, o médico, nesse caso, tem que fazer uma cesariana ou, então, uma inversão manual. Que é quando se pega o bebê e faz uma mudança de posição dentro da barriga daina do útero da mãe. Mas não é todo médico que consegue fazer essa inversão manual. Por isso, optam pela cesárea. Aqui, um clássico exemplo. Olha aqui, tá vendo? O nenêzinho encaixado com a cabecinha para baixo. Esse nenê aqui está pronto para nascer de parto normal. Eu sou uma mãe de três e tive três cesarianos. E se você, assim como eu, gosta tanto do mundo da maternidade, me siga para mais dicas.